Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui hoje a gente tá num lugar diferente momento diferente mas eu vim aqui mais para falar para vocês sobre comportamentos no trabalho sobre ser discreto sobre como reagir em meio a crises né a gente teve alguns momentos aqui de desespero nesse trabalho que a gente vai fazer nesse casamento mas eu posso dizer que nem eu notei quando Débora teve algum algum problema com a câmera nem ela notou quando eu tive algum problema com tripé ou algo desse tipo mas o importante é você não demonstrar aos outros que você está tendo algum problema e sim focar em resolvê-lo se você está tendo aquele problema com cartão um tripé com a lente seja o que for foque em resolvê-lo e não no que aconteceu é muito importante isso para que o seu trabalho seja muito bem feito e resumo um vídeo rápido é isso eu espero que vocês gostem do conteúdo e não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo beleza compartilha com todo mundo aí e é isso aí valeu até o próximo vídeo se Deus quiser